Música Não enxergo no teu rosto, baby, que tu precisaste de mim Tem o olhar reflete que nem a nega faz não me afins Tu quem nasce teu bar é tipo lembo Foi obra-prima, lei por caça Mas teu orgulho fala alto Diz não em queres tanto Porquê que ainda tu só ligaste pro meu fundo Tuas amigas dizem todo dia se chama-se o meu nome Se me queres de volta Baby, esse é a hora E eu não quero só palavras Eu preciso que me preciso Até finges que não pensas tanto em mim Mas baby, é visível, não estás fixo Eu preciso que me preciso Eu te finges que não pensas tanto em mim Mas baby, é visível, não estás fixo Mas baby, é visível, não estás fixo Não estás no clã Com o slow come right now Lady vem pra mim Deixa o sol raiar Quem não é isso é que queres? Vacilas tanto e ainda perdes E uma vez o teu erro bom Mudá-te a frente Ué de negas que te colam Nem um deles é loyal Vives-te em prazer Já te dei prazer Pensa no futuro agora Então, não me tire certeiro Fui o teu primeiro Eu não te peço de teus joelhos Pensa-me lá Mas vem perto Eu preciso que me preciso Até finges que não pensas tanto em mim Mas baby, é visível, não estás fixo Eu preciso que me preciso Até finges que não pensas tanto em mim Mas baby, é visível, não estás fixo Mas baby, é visível, não estás fixo All night, estás no clã Com o slow come right now Lady vem pra mim Deixa o sol raiar Se não queres E ainda perdes Eu preciso que me preciso Advises que não pensas tanto em mim Mas baby, é visível, não estás fixo Eu preciso que me preciso Mas finges que não pensas tanto em mim Mas baby, é visível, não estás fixo Ja, eu preciso que melynn Toei ou hehe Oh doei, eu gosto ediyor Ah,paidô